Fala galera, mas não fala muito não, senão você não vai ouvir o conteúdo do vídeo E cara, dá só uma olhada, eu preciso conversar sobre isso Isso aqui é um absurdo, meus queridos Chegou itens de Lego no Fortnite E é... são itens da Gameplay, são construções 2 mil V-Bucks, mano, numa construçãozinha Lego O que que tá acontecendo? A Epic finalmente se tornou uma empresa extremamente mercenária Cara, a gente vai conversar sobre isso hoje Inclusive, mano, o maior absurdo de todos que eu estou vendo nessa tela É... tá aqui embaixo aqui, ó, apoia um criador nenhum? Não pode Mano, coloque aí Universo DS pra você comprar qualquer porcaria que você quiser aí na loja Vai ajudar demais, vai salvar demais e vai manter esse canal ativo Seguinte, galera, recentemente a Epic pegou aí todos nós de surpresa Quando itens Lego finalmente chegaram na loja Até então a gente não tinha nada Lego na loja E mano, são literalmente construções Essa aqui ainda é um pouquinho diferente, né? Você vai ganhar aqui, na verdade, três construções Pagando 2 mil V-Bucks E você tem alguns objetos pra você decorar as suas construções Mas você tem essa aqui, por exemplo Que ao meu ver, é... nem inovou tanto assim, mano É... já tem construções bem parecidas lá no Lego, né? Totalmente de graça E vamos lá, cara, é... antes de mais nada É... eu gostaria de dizer que eu não vou colocar hate na Epic por causa disso daqui E olha lá, olha lá, vai passar pano, vai passar pano A meu ver, é uma compra opcional O jogo não te obriga a comprar pra você ter uma boa experiência Você pode ignorar isso daqui e você vai ter uma experiência completa em Lego, mano Isso aqui é um... um bônus que não vai agregar em nada a sua gameplay Mas por outro lado, se fosse pra resumir esses itens aqui em uma palavra Eu usaria o termo inútil Ih, olha lá, olha lá, vai colocar hate, vai colocar hate na Epic É hater da Epic Pra começar, cara, é... eu acho muito caro Mano, isso aqui tá custando 2 mil V-Bucks É... 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 é mais caro que uma skin É, mas se pensar bem, né? Se a gente pensar no quanto as coisas de Lego custam no mundo real É... eu diria que tá até barato Mas falando do jogo, cara, eu não vejo nada que... é... justifique... é... eu comprar essas coisas aqui Mano, eu não vou comprar essas coisas Ah, DS, se não gostou é só não comprar É... exatamente É exatamente isso É exatamente isso Mas como criador de conteúdo, mano, eu vou conversar sobre o assunto, né? Eu não estou aqui reclamando, eu não estou colocando hate na Epic Tá aqui, velho, né? Pra quem achar legal, é... pode comprar, seja feliz e usa o código do universo DS Mas pra quem sabe bater um papo, né? Pra quem sabe conversar, é... a gente tá aqui pra isso A gente vai falar sobre isso daqui O que acontece, cara, velho, vamos explorar aqui É... falando do Lego Fortnite Eu acho que se a gente for colocar na balança, né? Se a gente colocar no saldo Eu acho que eu tenho mais elogios Eu acho que com certeza eu tenho mais elogios A começar por isso daqui, velho, né? O nosso inventário Mano, isso aqui é absurdo Da noite pro dia nós recebemos aí centenas de skins no nosso inventário Sem pagar nada por isso Nós recebemos aí versões Lego da grande maioria das skins que a gente já tinha E boa parte das skins que eles não lançaram versões É... aos poucos estão chegando aí, mano É... cada atualização a gente recebe mais skins Lego É por isso que eu acho um pouco complicado falar Pô, a Epic tá metendo a faca É... mas a gente tá falando desse jogo aqui Que, pô, mano, até aqui a gente só ganhou grátis O jogo é literalmente uma outra experiência Uma experiência nova É um novo jogo E ele não custou nada Até então nada da experiência de Lego era pago Era tudo grátis Talvez, inclusive, a questão é... seja essa Porque se a gente pensar bem É... de todos os novos modos O Lego é o único modo que... é... não dá lucro diretamente No Lego você não tem nada exclusivo pra esse modo A única coisa que a gente tem, é... do Lego São as skins que a gente já compra pro Battle Royale Então, ok, mano Tem algumas skins, é... que certamente muita gente tá comprando pra jogar no modo Lego É... isso sem dúvida está acontecendo Mas não é algo... é... exclusivo, né? Não é algo pensando só na funcionalidade do modo Lego Então, pra mim, mano, a explicação é essa Porém, mais uma vez eu reforço Eu acho que eles decidiram vender algo inútil Porque apesar do Lego ser um jogo sobre você construir vilas É... eu não vejo muito que... é... a construção é o foco do modo Lego Como assim, Décio? Mas Lego é sobre construção? Sim, cara, inclusive eu mesmo falei É um jogo, é... de você construir vilas Mas, é... na prática, na gameplay Eu acho que o que pesa mais é a sobrevivência, não? Talvez eu esteja jogando com o foco errado Mas, é... eu particularmente eu jogo Lego É... querendo conquistar as coisas Querendo subir de nível com as minhas vilas E é lógico que, é... nesse processo, você quer fazer a sua vila ficar bem bonita Mas a beleza da vila, é... não é o foco principal É... é... esse o meu ponto Eu imagino que talvez realmente o objetivo seja esse Mas, é... na prática, eu não senti muito isso Eu não acho, por exemplo, que o Lego funciona como o The Sims, né? Olha eu aqui falando de The Sims de novo No caso de um jogo como The Sims, eu acho que... é... justificaria você comprar casas É... 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 é um jogo que a construção, ela tem um peso muito grande Mas jogando Lego, eu... eu não senti que a beleza da vila em si é o foco principal do jogo Cara, é... eu acho que é melhor dar um exemplo prático Olha só, galera Aqui nós temos a minha vila Minha vila na montanha de gelo Mano, na minha opinião, é uma vila muito organizada, né? Eu tenho essa parte aqui, que é a minha oficina E eu tenho diversas construções aqui pra embelezar, mano, né? Tem aquele palácio ali Aí tem esse aqui também, que na verdade é uma forma de você acessar a parte inferior Tem a praça, tem o quarto ali e... O que que acontece, mano, né? Qual que é o meu ponto? Quando eu jogo Lego, eu quase não passo tempo aqui Porque o jogo acontece lá fora Porque toda a ação do jogo, todos os meus objetivos acontecem lá fora Mano, essa construção aqui é a maior construção que existe no Lego atualmente Palácio Grandioso E sabe quantas vezes eu entrei aqui? Então, basicamente eu vou fazer isso pela primeira vez agora Depois que ficou pronto, mano Eu não entrei aqui pra nada Porque não tem propósito, mano O que que eu vou fazer aqui dentro? Eu poderia construir a minha oficina aqui, cara? Tá, poderia Aí sim, teria um propósito Mas eu acho que vocês já entenderam o que eu estou querendo dizer É... Isso que na verdade só serve pra enfeitar a minha vila Mas não agrega em nada a minha gameplay Mas tipo assim, é legal por uma questão de estética Eu só não acho que vale eu gastar meus V-Bucks com isso, entendeu? É isso que eu estou dizendo Não é que não é legal você ter uma vila bonita Cara, eu gosto muito da minha vila Eu gosto muito da aparência da minha vila Agora, por exemplo A construção que eu mais gosto na minha vila É na verdade essa torre aqui Porque essa torre é basicamente o meu elevador, né? E logicamente isso aqui não é uma construção pré-definida Esse elevador foi eu que fiz E ele sim tem uma utilidade, mano Ele sim faz a minha gameplay ficar melhor Ele facilita A minha vila é no topo da montanha Então pra subir, basta eu usar o elevador aqui E isso facilita muito a minha vida Eu teria que subir escadas E ia demorar mais tempo Não me preocupei em fazer um elevador pra descer Porque a gente já tem a Asa Delta Mas é isso aqui, cara E isso aqui sim facilita a minha vida Então assim, é... Eu acho legal ter coisas Lego vendendo na loja Eu só não acho que vale pagar esse valor aqui Eu não acho que comprar essas construções Vai me trazer tanto benefício assim A ponto de justificar o gastar quase 2 mil V-Bucks Mas assim, galera A gente já tá acostumado com Fortnite, né? Tudo que a gente compra no Fortnite é estético Nada a pé da gameplay Isso serve pro Rocket Racing também Mas no caso de skins e carros Você tá usando ali o tempo inteiro, né? Você é o personagem Você tá dirigindo o carro Por mais que seja estético É algo que você vai usar o tempo inteiro E aí no caso da construção É... Entra lá naquela questão que eu falei De não ter tanta utilidade Você vai colocar ali E, mano, você quase não vai passar tempo ali Uma solução seria justamente Talvez dar um peso maior Pras construções no modo Lego Sei lá, cara Dar uma função maior Pra essas construções Por exemplo Você tem uma construção ali Que é uma espécie de centro de treinamento E aí você tendo essa construção na vila Os seus NPCs vão melhorar as suas habilidades Vão coletar mais recursos, né? Isso seria interessante Ou talvez você tendo essa construção Você tenha a possibilidade de recrutar mais NPCs Ou sei lá Uma construção que funciona como um quartel general E aí você pode treinar soldados Vigilantes, né? Pra proteger a sua vila É... Pra ir com você em missões Ou quem sabe Até mesmo algumas construções Com algumas funcionalidades Que vão te ajudar na gameplay Como por exemplo um elevador, né? Imagina você poder comprar um elevador pronto Eu tenho certeza que nesse ponto Várias pessoas iriam reclamar Pelo Lego estar vendendo coisas Que afetam a gameplay Mas mano No caso do Lego Eu acho que é diferente Do Battle Royale Porque o Battle Royale E o Rocket Racing São jogos competitivos Então sei lá Não sei de como Ser algo pay to win Até porque o Lego Ele já tem o suficiente Pra você chegar a nível 10 Em todas as vilas, cara Você já tem o suficiente Pra ter uma boa gameplay Pra ter uma gameplay completa Então eu acho que nesse caso Falando do modo Lego Se você tivesse Talvez funções novas Talvez novos dispositivos vendendo Desde que eles também Não parem de lançar Coisas grátis, né? Lógico Senão o jogo vai ficar estagnado E aí Eu acho que é um problema também Então desde que ele continue evoluindo bem Cara Eu acho que justificaria Essas vendas aqui Mas do jeito que tá aqui Mano Eu diria que é inútil E eu não vou gastar Meus V-Bucks Com essas construções Bom galera Essa aqui foi apenas A minha opinião O que eu acho É Às vezes você tem uma opinião Muito diferente Às vezes você tá achando Fantástico isso daqui Vai ficar muito feliz aí Em comprar novas construções Pra decorar a sua vila Mano Se fosse um pouquinho mais barato Talvez eu até poderia Conjitar comprar Mas cara Pra você que gostou aí Sucesso Seja feliz Cara Tá aqui pra isso Você tem condição Se você realmente Tá gostando muito Do modo Lego Cara Vai fundo Eu só não acho Que vale a pena Eu acho que vale mais a pena Você comprar uma skin Se você comprar uma skin Que você gosta Pra jogar no Lego Eu acho que você vai aproveitar Muito mais Mas como eu disse É apenas opinião Deixa aí o que você acha Enquanto você vai comentando Eu vou ficando por aqui A gente se vê com certeza Nos próximos vídeos Galera Só força Tamo junto sempre E eu fui Valeu